Salve Maria! No Santo do Dia, hoje, 1º de dezembro, vamos conhecer a história de Santo Elígio. Elígio nasceu na França, na cidade de Châtelat, no ano de 588. Era filho de camponeses que o educaram solidamente na fé e o encaminharam para trabalhar, pois a única herança que podiam lhe dar era uma profissão. Ainda jovem, Elígio ingressou na escola de Ourives de Limoges, a mais conceituada da Europa da época e ainda respeitada. Ao se tornar mestre da profissão, já possuía fama por sua competência, integridade e honestidade. Tinha alma de monge e de artista. Tudo o que possuía, usava para com os pobres. Levava uma vida austera e de oração meditativa, ganhando o apelido de O Monge. Na época, o rei Clotário II, desejoso de possuir um trono de ouro, reuniu grande quantidade desse metal e começou a procurar algum Ourives que lhe executasse o serviço. Mas todos os Ourives que encontrou, sendo desonestos, lhe diziam que o ouro acumulado não era suficiente. Afinal, Elígio, mestre afamado, de Ouriversaria que era, declarou que aquele ouro era suficiente para a confecção do trono. Sendo honestíssimo, Elígio fez não somente um, mas dois tronos. Admirado com a honestidade do artista, Clotário o nomeou guardião e administrador do tesouro real. Elígio realizou muitas obras de arte religiosa importantes, como o túmulo de São Martinho de Terce e o de São Dionísio. O dinheiro que recebia pelos trabalhos realizados na corte usava-o para resgatar os prisioneiros de guerra, fundar e construir igrejas, mosteiros masculinos e femininos e para contribuir para o bem espiritual e material dos mais necessitados. Em 639, Elígio ingressou para a vida religiosa. Dois anos depois, foi consagrado bispo de Noion, na região de Flandres. Dedicou-se então à evangelização e re-evangelização do norte da França, Holanda e Alemanha. A região de sua diocese estava envolvida no paganismo e na idolatria. Com as pregações de Elígio e suas visitas às paróquias, o povo foi se convertendo, até que por fim, todo o povo estava batizado. Ele faleceu no dia 1º de dezembro de 659 na Holanda, durante uma missão evangelizadora. Santo Elígio é padroeiro dos joalheiros e ourives, que neste dia 1º de dezembro invoquemos a intercessão de Santo Elígio por todos nós. Oremos. Senhor, que lapidais nossas almas como pedras preciosas. Dai-nos a graça de, por intercessão de vosso servo Santo Elígio, dedicar as qualidades que nos destes para o bem de todos os irmãos, em especial os mais necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. E que pela intercessão de Santo Elígio, o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal e te conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.